O Partido Frente Mudança no Parlamento Nacional tem que basear na necessidade do povo. O Partido Frente Mudança, exílio de Jesus, russo Parlamento Nacional, a tudo escutem no teto de dia a proposta Orçamento Geral-Estado batina no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, condição atual na Bepovo, enfrenta a base, lhe o rio e o âmbito pandemia Covid-19. A perspectiva do debate plenário com a OG 2022, a me colocar no ponto de vista, o rio e o lio vai interesse, o povo uniano. E o Frente Mudança, a tribo, o atributo da Náran KKNK, Kantem, Karakten, Naukten, Kamaruakamatoru, nesse rassurro Frente Mudança. Nem a correm parabéns ao Fobrigado, a sua excelência presidente do Parlamento, Belestimo Atarau e Jide Jesus, no dar presidente entrar no Frente Mudança pela primeira vez, embora acentuíra. Partido Frente Mudança Rássico, e retancadeira a ideia do Parlamento Nacional, resultado hós e coligação FDD, e a eleição antecipada, neberia alisa e atinan rihonroa, sanulure sinualo. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN.